Os desafios passaram a ser outros e as famílias, não só com estes desafios, mas também na sua própria constituição, com o aumento do número de divórcios, com a redução do número de filhos, com o afastamento das famílias alargadas ou com famílias alargadas ainda a trabalhar porque houve um aumento da idade da reforma, faz com que estejam em situações muito desafiantes e com bastantes dificuldades e aquilo que temos sentido, mesmo quando temos contacto com casos de negligência, que é um dos maus tratos das tipologias que mais aparece, apercebemos que tem muito a ver com estes novos desafios e que aquilo que é mais difícil nos tempos que correm é educarmos os filhos e as filhas. Muitas vezes, já muito mais cedo, temos a noção de que aquela criança e aquele jovem já está com um caminho que pode vir a ser um caminho que vai pôr em causa a sua bem-estar. Mas vamos deixando, vamos não dando a atenção devido aos sinais e depois quando reparamos já a situação é demasiado grave e já é mais difícil de inverter. Ou seja, chegam às comissões de proteção de crianças e jovens, de facto, muitos casos de sinalizações por comportamentos de risco que põem em causa o seu bem-estar e dos outros, mas que se tivessem sido comunicados mais cedo, se calhar teríamos conseguido evitar que chegasse àquele ponto. Aqui é um apelo não só às famílias como às entidades com competência em matéria de infância e juventude, que lidam com as crianças e com os jovens todos os dias, de ajudarem mais cedo. Porquê que está a acontecer isto? Eu creio que muito pela solidão que muitas crianças e muitos jovens se encontram. De facto, pais muito ocupados, pai e mãe a trabalhar, famílias alargadas a trabalhar, muito tempo sozinhos. A internet cria imenso isolamento, tem tantas oportunidades e é sem dúvida essencial para todos nós, mas também isola, exclui e persegue, porque temos muitas crianças e jovens a sofrerem de cyberbullying, a terem graves problemas de dependências de jogo. Os perigos hoje em dia estão muitas vezes dentro de casa num quarto sozinho, porque estão através do computador, se há 15 anos atrás nós achávamos que se a nossa criança estivesse em casa estava segura, hoje em dia está tão em perigo como ir para a rua sozinha. São muitas vezes este tipo de comportamentos de dificuldade de ter regras, de cumprir regras, de agressividade, de dependências e que, a meu ver, estão muito interligadas com a questão da parentalidade, que está a ser mais negativa do que positiva. Eu ficava muito escandalizada com as injustiças, porque eu não percebi bem porque é que aquelas pessoas que viviam ali relativamente perto de mim estavam a viver tão mal e eu até tinha a sorte de viver bem. E o que é que eu poderia fazer para mudar? Eu sempre vivi muito incomodada com as injustiças. Vejo este trabalho como uma missão, como uma obrigação, enquanto cidadã, de poder fazer o melhor que sei e posso em prol de uma causa. E por isso acho que é mesmo uma missão, é quase um trabalho missionário de tentar, contra ventos e marés, levar a bom porto esta causa. Sou católica, tenho uma educação católica e tem sido fundamental para a forma como eu vejo esta missão pública, este cargo público, este bem público, mas este bem comum, de poder fazer a diferença. Eu acho que, no fundo, respondendo a um desafio do Papa Francisco, combater a globalização da indiferença, que é não podemos ficar indiferentes com a realidade que se passa à nossa volta. E por isso tenho tentado não ficar indiferente. Quando à noite me vou deitar, pensar se fiz mesmo tudo o que devia naquele dia para mudar aquilo que eu acho que tem que ser mudado. E isso é de uma enorme responsabilidade e de uma enorme exigência até para comigo própria e de muita frustração, porque às vezes não é bem assim. Bem que eu combato a indiferença, mas não depende só de mim.